Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TSI Bahia O final do vídeo vai ser o início do vídeo O carro já foi feito a revisão, já foi trocado Fito de combustível, fito de óleo do motor É... óleo do motor Foi verificado todos os apertos de suspensão É... foi feito toda a parte da limpeza do motor Com os produtos adequados, porque Pedro não lava o carro E é isso aí, revisado Pedro? Pô, o motor eu não lavo, o carro eu lavo Perdão pessoal, não lavo o motor do carro Chama papai Aí ó Então... é... A gente já tá com combustível aqui que a gente vai botar o carro Que vai botar no carro, é isso aqui ó E aí Pedro? Esse aí é o meu combustível Pituzinho Então é isso aí pessoal, arrasta pra cima Deixa o like pessoal, eu peço sempre pra vocês o like Porque isso aí é muito importante Ajuda o YouTube a ranquear os vídeos e disparar pra mais pessoas E logicamente é gratuito Inscreve-se também Fechou? Finaliza aí Pedrão Abraço em todos, abraço em todos Se inscreva no canal, deixa o seu like É importante É isso aí E qual é o canal? Fala o nome do canal? Qual é o canal? PSI Bahia Nem ele sabe, nem ele sabe Meu sócio não sabe o nome do canal Arrasta pra cima Arrasta pra cima Vamos embora Acompanha a gente, valeu Então pessoal, o carro de Pedrão já Tá indo pro boxe, certo? O carro tá muito sujo Pedrão disse que Não conseguiu lavar o carro Sujeira de 1500km Aí Então a gente vai Acompanhar a revisão dele De 50.000km Tá? A gente vai verificar tudo por baixo Como é que tá A questão das molas esportivas Tudo certinho Beleza? Então vamos acompanhando Deixa aquele like Que isso aí é de extrema importância pra gente Fechou? Antes disso eu vou Abrir o Mostrar como é que tá A sujeira do capu do carro de Pedro Precisa de valetar não pai Olha a sujeira que tá O capu desse rapaz Hein Pedrão? Tá precisando? O motor nunca vai ser lavado Não diga isso não Tá precisando Aqui, a etiqueta vai escorrendo Será que é o vento? Não, porque anda muito Aí tá assim Então pessoal A gente vai acompanhar a revisão Beleza? E Tem que bater uma água Porque você é doido Tá precisando Tem que lavar Tem que lavar o motor, Pedro? Nada Vamos acompanhar aí pessoal Aí Pedrão dando trabalho E o pessoal da oficina Tem que tá levantando o carro Na raça pra Colocar o macaco Aí tem que pagar mais caro Por isso né Simval Porque eu tive que levantar aí Tem que pagar mais caro Da revisão por causa disso aí Né Pedro? Será? Dando trabalho pro menino aí Pô Depois a gente vai A gente vai falar com o carro Então pessoal O carro já tá começando Serguido no elevador Pedro tinha colocado aquele pneu ali de trás Um pouco mais alto Que esse pneu Esse pneu aqui é original ainda Mas já tá quase no final de vida Tá praticamente um TWI Não cadê o TWI dele? Tá praticamente TWI Ó Observem aqui Ele vai rodar mais uns 10 mil no máximo Mas um pneu desse que durar 60 mil É muito né Pedro? Porque tem pneu desse que acaba com 20, 25 Eu fiz o rodízio só uma vez Ele rodou só atrás Ele tá rodando aí na frente E esse pneu é os traseiros É os traseiros Rodou só atrás Aí passou agora Tem uns 6 mil 6 mil não Tem mais já Tem uns 10 mil Então rodou muito Rodou? Rodou bastante E quilometragem mais de estrada? É É isso aí Então vamos acompanhando aí pessoal Agora A bola traseira Tem que se ligar Não é papão É o celular Esse aguenta pau viu Já fez uma grande arma Pra amarrar uma borracha aí É a borracha que derreteu Isso aqui foi no Que o cara soldou Ele abriu um buraco aqui Isso aí não era pra soldar Com solda oxigênio não Era solda mínimo aí Aqui pessoal Essas marcas aqui São os quebra-molas Que o Pedro anda voando Chega a estar todo ralado aqui já Aqui pessoal Mostra uma curiosidade pra vocês O sensor da ABS Fica aqui ó É o famoso sensor Que dá problema Bem aqui ele ó Passinho de trocar É Se eu tirar a roda Já tem um fácil acesso aí Tá Então aqui de um lado Esse lado de cá Tá aparecendo Na época da claridade mesmo Mas ele tem um acesso mais fácil Aqui tá as molas que Pedrão A gente mandou pintar de preto Na época Tá Vou mostrar pra vocês ali agora Como é que tá a cor Do óleo Só roda na gasolina né Pedro O óleo tá escurinho Só roda Só roda na gasosa Então vocês podem dar uma olhada aí Que se tivesse rodando no álcool Ele estaria um pouquinho mais claro Mas Ah se bem que você mistura né Você mistura Mistura Modos nos dois O meu Eu nunca botei O meu nunca botei álcool Tá na gasolina Um pouco de metanol Tá misturado Mas essa quilometragem Você acha que rodou mais ou menos Quanto aí Uns 15 mil Pelo menos Não Desses 10 mil Quanto mais ou menos Com álcool É por isso que ele tá escuro assim ó O meu tava uma lama Simval Na hora que tirou Uma lama preta Tava uma lama preta o meu Quando arriou Rapaz Aí já foi 50 reais de combustível aí 50 reais Será que tem lama aí Simval Não tá não Esse tá filé O meu Ele tá com os cantiletes e dois meses Mas ele troca também Não O médio é padrão também É Mas o meu Ele tá com os cantiletes e dois meses Ah o dele só roda na gasolina Só roda na gasolina O meu tá com 30 mil O meu tá com 3 meses Se quiser Saiu preto O meu sai o preto Aquela lama preta Preta Tá preta Tava congestionado Tava muito contaminado Então pessoal Fito de óleo Fito de combustível Do carro de Pedrão Bom 100% Zero Para rebotar o filtro novo aí Agora vai ficar até um pouquinho mais econômico É bem simples pessoal Para fazer substituição É só um parafusinho Toque-X Tira as travas E Já tá No lugar Beleza Vamos ver ali O óleo ainda tá Tá dando uma escorrida aqui O óleo ainda Ó O óleo serve que ele tá dando aquela escorrida Padrão Para secar bem o óleo antigo Tá O filtro de óleo já botou no lugar Já botou Já botou já É o novo aí né Já trocou aqui Parece que tá bem Fácil acesso Eu não sei esse carro Se ele tem histórico de roubo de Compressor de ar-condicionado Mas os que tem muito é Gol É Fox É uma maravilha O pessoal rouba muito esses filtros aí Esses compressores Já colocou o bujão roscado Certinho No lugar Ajustou O torque aí nem é tão alto E O padrão Não Pedro O seu não tá arranhado O meu tá destruído isso aqui Tá tudo arregaçado O meu O cê tá de boa Se eu ver a mulher saindo lá Eu falei Eu tenho que sair de lado De frente Isso aqui o meu também Esse peito aqui Defetor de ar Tá triste Raspa em tudo Então é isso aí pessoal Agora a gente vai Arrear o carro Pra vocês acompanharem aí É Abastecer o motor Com óleo novo Beleza Vamos acompanhando aí Fazendo a conferência Dos parafusos aí pessoal Porque Pedrão Trocou a suspensão Colocou mola Aí A gente já tá fazendo Todos Ajustes necessários aí Não tinha nenhum folgado Né Silvio Tudo apertado Esses parafusos Como são altravante Pessoal Por desencargo Por desencargo mesmo A gente já Verificou Tá E você que gosta De fazer revisão Aqui na sua nave Procura Simval Aí com o médio desenrolado Indicação de Pedrão Rapaz Simval já mete O amortecedor está estourado Já Nada de estourado Já estourou Um amortecedor Não é nada Vamos dar uma sentada É claro Vamos acompanhando aí pessoal Agora pessoal Óleo novo Vida nova Esse motor Você vai 3,5 É 4 4 litros O motor agora Trabalhar 100% Óleo novo Vida nova Então vamos botar aí 4 litros De óleo E aí a gente Verificar aí Como é que está A varetinha Beleza Acompanhando Acompanhando Pronto Lavou o motor Essa é a lavagem né Pedrão Lavou pronto Lavou pronto Essa é a forma que lava o motor do carro de Pedro Batendo um produtozinho aí Isso é o que assim É para lubrificar é Aqui os cabelos juntos Sim Para limpado Com a borboleta Show Show Sim Show Show Então pronto Motor do carro de Pedro foi lavado dessa forma aí Não é não Pedrão Deixa que se você der esse carro para mim Ele vai voltar com o motor limpinho Nada Deixa ele comigo porra Só o meio período Deixa eu fazer uma viagem Pronto Eu dou o meu carro para você E você me dá o seu Está tudo certo Ele vai voltar com o motor assim Aí eu lavo Não tem problema Pensa aí pessoal O motor do carro de Pedro está lavado já Desse jeito aí Fechou Zero da Bahia Aí pessoal O carro de motor O motor do carro de Pedro já foi lavado Está zero Agora vai colocar um pouco de aditivo aí No líquido de arrefecimento Certo A completar na verdade Ele está um pouquinho baixo Esses TSI ele tem esse costume de Baixar um pouquinho Normal deles Motor está zero Perdão Não lavou E como zero, 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 zero Depois eu vou até lavar É Passar um paninho aí Para tirar essa crosta Porque esse aqui é normal Não tem para onde correr Tá Mas o motor agora deu outra cara Para o carro Desse que vive de cima da sua nave Sim, volta da sua nave aí Como é blogueiro aí É isso aí Sim, volta que deu grau Aí pessoal Primeira partida Primeira partida demorou Porque trocou o filtro Não tinha linha de combustível injetado Isso é normal Tá Então Nada fora do normal Aí tudo no padrão Na segunda partida de diante Aí vai ser Bateu, pegou O meu TSI uma vez Aconteceu isso Trocou para revisão Revisão de 10 Na hora de bater Não estava pegando Deu entrar de ar no sistema Aí ó O que é que a gente faz A gente vem Foga isso aqui Da partida com ele É aberto Aí todo o ar sai E aí depois aperta E aí fica 100% a linha Ó o de Pedrão Não foi necessário Bateu, pegou O motor até Tá diferente Porque limpou Acho que o motor Nem tá reconhecendo ele mesmo Tinha tanta sujeira Que o motor Dizendo Não sou eu não É outro motor aqui É outro motor da fábrica Porque Sim Tá respirando melhor Sim, Val Deu um trato É Pois é Sim, Val Deu um trato No motor Daquele jeitão E o motor Nem o motor Se reconhece E esse emblema Aqui Pedrão Qual foi Que tá assim Esse emblema Tá errado Bater Alguém bateu Tá diferente Essa parte é por dentro Bater Observe que ele tá diferente Tá quebrado aí Exclusivo Exclusividade A gente acabou de descobrir Isso aqui Do carro de Pedro Não, ele tá fora A trava tá fora Pedro Aqui Com a chavinha de fenda Fina Que a gente encaixa aqui É só a trava É só uma travinha Observe aqui Tá fora A travinha lá de dentro Com a chavinha de fenda Consegue travar ele Vamos embora Sim, vai blogueiro Pessoal Você que gosta aqui Agora se liga Se ele tem uma mocidãozinha De capô De porta-luz Eu botei Agora pode arrear A gente vai trocar agora Pessoal O filtro de ar-condicionado Tá Vamos ver Como é que tá a situação Como o Pedro Roda muito A gente vai ver A situação aí Aff, maria Olha pra aí pessoal A cor Tá quase limpo Se você puder Por favor Pega o novo Pra gente fazer a comparação Tá zero Isso aí pessoal É saúde E olha que esses filtros Do polo Não é com carvão ativado Tá Então vocês aí Foquem muito Em trocar isso aí Isso aí É saúde pra vocês Não economize pouco dinheiro Porque vocês vão se prejudicar E aí tem 10 mil só Vou passar a trocar com 5 Tá triste o negócio aí Aí você vai fazer Substituição agora aí Beleza Pra Pedrão Respirar melhor E aí Pedro Agora o arconselho Vai estar outro sabor Aí sim Esse é o sabor Do sertão Exatamente Positivo Pode encaixar assim Mas depois você encaixa Aí pronto O negócio secou Esfarinhou lá dentro